Eu quero brincar com o meu filho, mas ele não aceita, ele só foge, quer ficar correndo de um lado para o outro, não aceita o que eu sente para brincar com ele. Como que eu posso fazer para ajudar a estimular o meu pequeno? Isso acontece com muita frequência. A criança está brincando, os pais entendem o papel deles de aproveitar momentos com as suas crianças para estimular mais ainda, para estimular que elas façam novos aprendizados, novas redes neuronais no cérebro, mas não conseguem acessar o pequeno. Quando eles sentam para brincar, a criança levanta e foge. Quando eles vão atrás da criança, ela vai para outro lugar. O que está acontecendo? Como que a gente pode ajudar essa criança a brincar mais? A resposta é uma só, seguindo a liderança dessa criança. Não dar demandas na hora da brincadeira. Brincar é brincar. E é a melhor forma com que o cérebro aprende coisas na infância, com experiências, mexendo em brinquedos, ações e reações. E os pais têm um papel fundamental, mas eles precisam tomar muito cuidado para não quererem ensinar uma forma certa de brincar. Porque nós tendemos a corrigir a criança o tempo todo. Então ela está usando lá as panelinhas e o garfinho para batucar, para fazer som. E aí nós dizemos, não, a colherzinha serve para mexer. Você não pode brincar assim. Esse é o certo da brincadeira. A criança quer entrar pela casinha, pelo telhado, você diz, não, você não pode entrar por aí. Ou não pode, o boneco não pode entrar pelo telhado. O certo é pela porta. Ele tem que entrar por aqui. E aí a brincadeira fica chata para a criança. Porque ela está tentando inventar, está tentando fazer coisas para explorar. Está tentando fazer coisas diferentes que ela está achando legal e engraçado. E nós vamos lá e cortamos a ideia dela. Dizemos que aquela ideia é ruim. Não dizemos com essas palavras, mas nós passamos essa mensagem. E nós impedimos ela de brincar de um jeito que estava divertido para ela. Esse é nosso maior erro. Ok? Você quer ensinar também que o jeito certo é entrar, o bonequinho entrar pela porta? Está legal. Mas primeiro faz do jeito que a criança teve a ideia. Primeiro faz pelo telhado. Faz sons engraçados daquele bonequinho entrando por ali. Faz um barulhinho dele caindo. Faz igual, imita a criança com um bonequinho seus. Segue a liderança dela. Mostra para ela que as ideias que ela teve também podem ser engraçadas e divertidas. E aí, depois de fazer algumas vezes o que a criança quis, aí você fala para ela. E aí o bonequinho entrou pela porta. Uh! E depois começa a fazer o que a criança quer de novo, que é jogar pelo telhado. Mas não una a criança por ter criatividade. Não tire da criança a oportunidade de fazer experiências. Isso ensina muito. Isso é variação que a gente faz nas atividades. Então segue a liderança dela. Faz o que ela quer. Seja legal e engraçado. Valorize a ideia dela. Isso vai fazer com que ela goste de brincar com você. Com que ela confie. Porque se não ela vai achar que todas as vezes que você chega perto dela, é para corrigir. É para tirar a ideia dela. E ela vai mesmo fugir de você para ficar fazendo sozinha no canto dela. Então a dica é cuidado com as suas demandas. Demandas a gente pode dar só depois de ter feito 3, 4 vezes o que a criança quer. Aí a gente coloca um pouquinho de demanda. Não fica pedindo para ela fazer do seu jeito. Não tenta ensinar com o seu objeto. Não tenta ensinar do jeito que você acha que a criança tem que fazer. Combinado? Então conta para a gente se você já errou fazendo isso. E o que você fez que ajudou teu filho a melhorar. Um beijo para vocês e até o próximo. Tchau, tchau.